Por que o tão nobre Boromir traiu a sociedade? É claro, você também pode se tornar um membro do TT pra ter acesso a conteúdos exclusivos ou mandar um valeu demais, tudo isso ajuda muito na relevância do canal. A infância de Boromir provavelmente vocês já conhecem, ele nasceu no ano de 1978 da terceira era, e ele era o primogênito do regente de Gondor, Denethor, com a princesa de Dol Amedoth, a Fyndulias. Seu irmão Faramir nasceu 5 anos depois, e os dois tiveram uma formação para serem grandes nobres de Gondor. Boromir se destacava por sua bravura e pelo seu ímpeto em batalha, e ele ganhou o favoritismo de seu pai que via essas qualidades como competências necessárias para se tornar um regente e sucessor da Cidade Branca. Boromir tornou-se então capitão de Gondor, reconhecido por portar sempre a sua espada, um grande escudo e a trompa que soava nas batalhas e ao partir para suas missões. Quando seu irmão Faramir teve o sonho da profecia da espada partida, sonho esse que ele também teve, eles entenderam isso como um sinal e decidiram enviar a Boromir, que era o mais apto para essa jornada, para ir descobrir mais sobre isso em Valfenda, buscando o aconselhamento de um grande sábio que era o Elrond. Parte dessa decisão pode ter sido influenciada pelo próprio Denethor, que apesar de relutante, reconhecia que o Boromir era o mais alinhado com a sua visão e o representaria melhor do que Faramir em sua missão. É importante lembrar que os representantes dos reis tinham muita autonomia para tomar decisões. Assim como vimos no caso de O Hobbit, em que o mensageiro declarou o cerco à montanha quando foi conversar com Thorin e talvez Denethor confiasse mais em Boromir para fazer essa tarefa. Ele partiu sem imaginar que uma sociedade ia se formar lá e também não sabia qual que tinha sido o verdadeiro fim de Isildur. Vale lembrar que o Boromir também não era um qualquer, ele teve uma robusta formação em Gondor, mas ele não tinha acesso a uma série de informações que nós como leitores temos. Ele embarcou por uma jornada muito difícil para Valfenda, sem nem mesmo ter certeza de onde ela estava localizada, e ele levou mais de 100 dias para encontrá-la. Foram meses de uma jornada muito árdua, e nós temos aqui no TT um vídeo inteiro contado pela Marcia de como isso poderia ter ocorrido. E se você ainda não viu esse TT, já separe ele aqui para ver depois desse vídeo. Mas chegando lá, durante o conselho, o Boromir deixou clara sua visão de usar um anel como uma arma, vendo o um anel como um presente, e ele deixa claro isso nesse trecho aqui. Por fim, Boromir falou, não compreendo tudo isso, iniciou ele. Saruman é um traidor, mas ele não teve um vislumbre de sabedoria? Por que falai sempre de ocultar e destruir? Por que não devemos pensar que o grande anel veio a nossas mãos para nos servir na própria hora de necessidade? Usando, os senhores livres dos livres podem certamente derrotar o inimigo. Isso, Joel, é o que ele mais teme. Os homens de Gondor são valorosos e jamais se submeterão, mas podem ser abatidos. O valor precisa primeiro de força, depois de uma arma, que é o anel seja a vossa arma. Se tem poder de dizeis, tomai e partir para a vitória. Ai de nós, não, disse Elrond, não podemos usar o anel regente. Isso já sabemos bem demais, ele pertence a Sauron, foi feito por ele só e é mal por completo. Sua força, Boromir, é demasiado grande para alguém que o use como quiser. Exceto aqueles que já possuem grande poder por si. Mas, para esses, ele contém um perigo ainda mais mortal. O próprio desejo de tê-lo corrompe o coração. E como a gente pode ver aqui, a ideia de usar o anel que Boromir sugeriu, ela é descartada. E na formação da sociedade, fica claro ali que eles não estão atados a ela até o fim da demanda. Todos que estavam ali, estavam livres para deixar a demanda, deixar o grupo, no momento em que eles quisessem. Boromir deixou claro para o grupo a sua intenção de seguir com eles até se aproximar de Gondor. E depois ele ia analisar o que ele ia fazer. De certo modo, ele tinha esperança de que o grupo passasse por Gondor. Embora alguns possam considerar Boromir orgulhoso, ele não impôs a sua vontade. Ele acatou a decisão do conselho, reconheceu a figura de liderança do grupo do Gandalf. E apesar do conflito inicial que ele teve com o Aragorn, essa desavença não o impediu de mudar a visão sobre o outro no meio do caminho. Quando Gandalf cai em Moria, ele acata a iniciativa do Aragorn de assumir a liderança do grupo. E é conduzido então para o encontro com a feiticeira da Floresta Dourada, a Galadriel. E que vê ali em seu coração os seus desejos e os seus anseios. Nós vemos que o Boromir fica perturbado pelo que a Galadriel falou, mas não somente por isso, mas também por ela conseguir enxergar através dele coisas que talvez nem ele conseguisse confrontar nele mesmo. Seu desejo pelo poder, sua vontade de se provar para Gondor e para o seu pai, sua ambição de ver a Cidade Branca gloriosa novamente e sua dúvida de carregar a mesma tentação de Isildur. Mas mesmo abalado ele segue a jornada, e aqui a gente chega no momento do teste, quando ele se encontra sozinho com o Frodo na floresta. Nesse ponto da história, o Frodo já estava há três dias enrolando para decidir que caminho eles iam seguir com o Anel. E agora que a comitiva estava sem a liderança do Gandalf, e eles não sabiam quais eram os planos do mago, caiu sobre o portador do anel a decisão de escolher qual caminho eles iam trilhar. E Boromir tentava convencer ele de ir para Gondor e apresentar a joia para o seu pai. O Frodo saiu para pensar e ele foi atrás. A gente tem que levar em consideração que eles já estavam juntos há mais de dois meses ali, e o Boromir estava sempre acompanhando todas as decisões do grupo, e também sofrendo a influência do Anel. Ele esperou, esperou, e foi tentar convencer o Frodo, como a gente pode ver nesse trecho aqui. O que não poderia fazer um grande guerreiro nessa hora? Um grande líder? O que não poderia fazer Aragorn? Ou, se ele se recusar, por que não Boromir? O Anel me daria o poder de comando, como eu afugentaria as hostes de Mordor, e todos os homens se congregariam junto ao meu estandarte. Boromir caminhava para cima e para baixo, falando cada vez mais alto. Parecia quase ter esquecido o Frodo, enquanto sua fala se ocupava de muralhas e armas, e da convocação de homens, e trazava planos para grandes alianças e gloriosas vitórias do porvir. E abatia Mordor, e ele próprio se tornava um rei poderoso, benévolo e sábio. Subitamente parou e agitou os braços. E nos mandam jogá-lo fora! Gritou. Não digo para destruir. Isso poderia estar bem se a razão mostrasse alguma esperança de fazê-lo. Não mostra. O único plano que nos propõe é que um pequeno caminhe cegamente para Mordor e ofereça ao inimigo todas as oportunidades dele mesmo recapturá-lo. Tolice! E aqui fica claro, houve tentação do anel. O Tolkien descreve essa cena semelhante a uma escalada emocional. Eu peguei aqui apenas um trecho, mas todo esse discurso tem mais de três páginas. O Boromir começa ele de uma forma clara e estruturada, e ela vai se intensificando até o final. Ele mostra sinais de tremedeira e agitação corporal, ilustrando como as nossas emoções podem ser afetadas pelo nosso próprio estado físico. Quando respiramos mais rápido, estamos com o corpo quente e agitado, o nosso cérebro responde de maneira mais impulsiva, produzindo hormônios de resposta ao estresse. E é por isso que em brigas ou no começo de ataques de ansiedade, a gente começa a ver que a pessoa começa a ficar mais agitada, ela vai se aquecendo, ela vai acelerando. O nosso corpo tem uma resposta biológica que afeta a maneira como nós pensamos. Como resposta, o nosso discurso ele deixa de ser algo mais lógico, mais empático, tornando-se cada vez mais emocional e impulsivo. E nisso, algumas frases, alguns pensamentos começam a se estruturar dessa forma. Se você não concorda com a minha lógica, você só pode estar aliado a ele. É lógico que você quer entregar o anel pra ele, você é um traidor. E uma coisa vai aumentando a outra. Do modo como você tá conduzindo as coisas, você vai entregar o anel pro inimigo. E o inimigo vai ficar muito forte e ele vai vir me atacar. Então, pra me defender, é justificado que eu ataque você. E é por isso que é muitas vezes improdutivo a gente discutir com alguém no calor do momento. Porque a gente não tá pensando da mesma forma. Em situações da vida, como por exemplo uma briga de trânsito, ou em que você percebe que alguma coisa tá ficando muito intensa, que aquilo tá escalonando, é muito importante manter a calma. Você pode não estar pensando com clareza. O Frodo percebendo que o Boromir estava se alterando, e também sofrendo a influência do anel, ele percebeu o perigo e fugiu. O Boromir explode, e em seguida ele vai se acalmando. Ele vai percebendo o que ele realmente fez. E também o impacto daquilo. O que ele causou no calor do momento. Porque agora o portador do anel fugiu. Fugiu com medo dele. E ele não sabe agora, no meio daquele matagal, pra onde o Frodo foi. E como que eles vão conseguir achar o Frodo. Então ele criou uma nova situação, com ainda mais dificuldades, por conta do que aconteceu. Envergonhado, ele volta pra sociedade, e mesmo constrangido, ele conta parcialmente o que aconteceu. E essa informação é o suficiente pro grupo tomar uma decisão e partir em busca do Frodo. Embora seja extremamente difícil admitir os seus erros, a coragem de Boromir revela sua nobreza. Ele conclui seu arco ao se sacrificar pra defender os mais fracos. E encontra sua redenção numa das cenas mais tocantes com o Aragorn. Ao final, ele sela o seu vínculo com o Elisir, e admite os seus erros. Mas não podemos reduzi-lo a um ato. E não é passar pano não, mas é reconhecer que existe uma diferença entre um ato e todo o resto que está em volta dele. Ele poderia ter causado um dano muito pior. Ele poderia ter tentado esconder o que ele fez. Mas não é porque às vezes nós damos um deslize que precisamos continuar no caminho errado. Tolkien nos ensina aqui a não ser tão ávidos em julgar as pessoas. E Boromir se torna ainda mais completo pelo seu arco de redenção. As suas ações desencadeiam o rompimento da sociedade, mas não se limitam ao fim dela. E ele encerra sua vida defendendo-a. Mas pra fechar, comenta aqui. O que você acha que teria acontecido se a sociedade tivesse seguido Boromir para Gondor? Já assenta o dedo no gostei, se inscreve, ativa o sininho e nos siga aqui em todas as redes sociais. E se você quiser ver eu falando sobre outros temas pra além de Tolkien, é só conferir aqui. Até o nosso próximo vídeo e Anarkalva Tilyana. Tchau. 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 Tchau.